A gente acabou de passar pelo período do carnaval, tem feriados, viagens em geral, às vezes a gente dá uma esticadinha no fim de semana, né? E agora o carnaval foi marcado aí pelo aumento no fluxo de veículos e também pessoas circulando pelas rodovias em direção aos mais diversos destinos. E é por isso, né, que é sempre bom então a gente planejar as nossas viagens antes, né, de uma forma bastante segura pra poder curtir os nossos dias de descanso e não ter dor de cabeça depois. Nossa entrevistada está aqui no Hangout, a Karine. Karine, já achei que nós íamos chamar uma reportagem? Não, tenho você aqui na nossa telinha pra conversar com a gente. Karine, muito boa tarde, seja bem-vinda aqui no Ver Mais. E eu queria entender essa questão, né, como que a gente pode se organizar pra poder não ter danos nas nossas viagens? Boa tarde, boa tarde a todos, obrigada pelo convite. A gente, sempre é primordial planejar as viagens com antecedência, né? A gente percebe que houve um aumento considerável no volume de tráfego nas estradas agora nos dias que antecederam o carnaval e com certeza hoje também é um dia bastante movimentado porque as pessoas retornam pra casa. Então, é muito importante planejar o itinerário, planejar em que horário você vai viajar. O ideal sempre é início de manhã, né, que aí é menos quente. Lembrar que se você tiver com idoso, que ele vai sempre no banco da frente, onde ele tem mais condições de esticar as pernas, né, pra evitar qualquer problema de trombose. O uso do cinto de segurança, enfim. A gente tem vários quesitos que precisam ser cumpridos pra que a gente possa chegar ao nosso destino com segurança. A gente tem visto cada vez mais o número de acidentes aumentando e é preciso realmente, a gente sabe, as condições principalmente aqui das nossas rodovias, né, inclusive o Grupo ND encampa aí uma campanha pra melhoria das rodovias, mas a gente sabe que é também muito de nós motoristas, né, nós temos que ter essa consciência pra poder trafegar aí nas nossas rodovias e também dentro da cidade mesmo, que o trânsito tá cada vez mais perigoso. Sim, com certeza. A gente sabe que é necessária a fiscalização, a parte da engenharia e também a parte da educação. Eu diria que a questão da educação é totalmente nossa responsabilidade, né, que é justamente cumprir a regra, cumprir a lei, independente se é um pós-feriado, enfim, um pré-feriado ou como você mesmo disse, no trânsito urbano no dia a dia. Algumas coisas são bem importantes. E eu costumo dizer que 99% dos acidentes, infelizmente, acontecem por causa, por falha humana. Porque, afinal de contas, se nós temos algum problema na rodovia ou, enfim, na rua, é porque alguém também falhou e deixou de ir lá cumprir o buraco, fazer a devida sinalização, não é mesmo? Então, a questão é mesmo essa questão de comportamento, de cumprir a regra, de cumprir a lei, mesmo no dia a dia, como você falou, porque a cada dia o trânsito está mais dinâmico, as coisas mudam muito rápido e cada vez, infelizmente, mais perigoso. E também, eu acho que é uma desinformação das pessoas, né? Eu não sei se você, o pessoal de casa, assim como eu, percebe também que as pessoas não entendem do trânsito, né? De quando é o carro, de quando é o direito do pedestre, do ciclista, ciclista mesmo, eu já fui atropelada umas duas, três vezes, gente. Da pessoa abrir a porta e a gente passar para lá, ou de tu estar querendo passar e o carro cortar a tua frente, existe isso e agora também a gente tem os veículos não motores ali, os patinetes também, são todos meios de circulação e é preciso que a gente tenha bom senso, pelo menos, né? Sim, com certeza. É importante que o pedestre saiba quais são os seus direitos e deveres, os ciclistas da mesma forma e algo que é bem importante, dou duas questões relacionadas ao ciclista. Primeiro, nunca trafegue na contramão, né? As pessoas ainda têm aquele costume muito antigo de dizer que na contramão você é visto, né? Pelo carro que vem. Não, o ideal é que você veja o trânsito no sentido que você está indo. Então, nunca ande pela contramão. E segundo, se você for atravessar uma faixa elevada, uma faixa de pedestre ou de segurança, desça da sua bicicleta e empurre, porque neste momento você é pedestre, né? Se você atravessar a faixa pedalando, você é considerado um condutor e um veículo, porque a bicicleta nada mais é do que um veículo de propulsão humana. Então, assim, é importante realmente que cada um entenda o seu papel. Eu acho que não é só uma questão de desinformação, é uma questão das pessoas não estarem habituadas a cumprir, ou só cumprir a regra e a lei quando são fiscalizadas, infelizmente. É, é verdade. E outra questão também importante, que é bom a gente frisar para o pessoal de casa, vamos sair, vamos dar uma olhadinha no carro, como que estão essas questões, né? Tem extintor, como é que está o pneu, está careca, não está? Essa manutenção também é bastante importante. Muito importante a revisão, né? Que deve ser feita, principalmente antes de uma viagem longa. É importante você estar com todos os aparatos necessários para que a viagem seja tranquila. Lembrando que a calibragem dos pneus, as pessoas em geral calibram os pneus e esquecem do step, né? O step precisa ser calibrado também a cada 30 dias com 2 libras a mais do que você costuma calibrar os demais pneus, porque ele perde mais pressão parado e ele é algo que é utilizado no momento de emergência. Então, no momento de emergência, ele tem que estar funcionando, né? Então, lembrar também de calibrar os steps, a troca de óleo, enfim. E outras coisas bem importantes que eu considero, assim, que não está mais sendo cobrado, mas que eu considero muito importante é a utilização dos faróis acesos. Eu tenho o costume de sair da garagem do meu edifício, independente para onde eu vou, eu costumo ligar os faróis. É a questão de você ser visto com maior facilidade. Isso, inclusive, aumenta muito a tua segurança. É verdade, criar um hábito, né? Muito obrigada pela tua participação aqui no Ver Mais. Nossa, quanta informação a gente teve agora. Seja sempre muito bem-vindo por aqui, uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Tchau. Tchau. Tchau.